Para de se cobrar, beleza? Eu perdi um primo ontem, minha esposa perdeu um tio há sete dias, batemos aí 3.700 mortes, né? E hoje eu me peguei procrastinando absurdo, um negócio sem precedentes. E aí eu toco quatro empresas hoje, tem bastante gente aí esperando coisas que eu faço. E aí, cara, a gente precisa tomar cuidado porque não está fácil. Tipo assim, esse vídeo aqui eu estou gravando para te dizer que eu trabalho com produtividade, estudo minha produtividade há cinco anos. E eu nunca me senti tão procrastinador. Eu nunca fiz terapia por um tempo tão ininterrupto. E eu vim aqui só para te dizer que se você estiver sentindo que você não está dando conta de fazer nada, que está meio estranho, que você não entrega, que está tudo maluco, é porque é isso mesmo. Porque está batendo do nosso lado, as coisas estão muito caras, todo esse negócio que a gente vê aí, né? E olha que eu nem vejo informações, eu não procuro essas informações, né? Mas elas estão aí. Então eu queria muito que você tomasse cada vez mais cuidado com o vírus chinês aí, com as pessoas que estão perto de você. E que você se desse um desconto. Vai comer seu chocolate se você puder, vai assistir sua série. Vai ficar de boas, porque não é um tempo comum. Se você não está dando conta de entregar e está conseguindo manter uma mínima sanidade mental aí, é o que dá para fazer, tá? Só queria te mandar essa mensagem aqui de apoio aí. Um abraço para você e vamos fazendo aí o que dá, porque não são tempos típicos, né? São tempos de guerra, tempos muito malucos, tá? Um abraço para você aí, tamo junto.